Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou na Marshalls aqui, né? Eu já tinha filmado um pouquinho pra vocês quando eu tava fazendo o VEDA, né? Mas hoje eu vou mostrar algumas roupas de marca aqui, com o valor delas original e o valor em desconto aqui da loja, beleza? Mas primeiro, se você não for inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo, dê seu like pra você passar a receber os vídeos e não esquece de ativar o sininho, senão seu pai e sua mãe vão morrer. É isso aí. O cara chega na loja ali, ó. Ô, mas a cadeirinha é confortável. Ô, se for menos de 30 dólares eu vou levar a cadeira pra o trabalho lá. Caralho, isso é um cara consumista. Não, pô, eu tô sentado na cadeira de prego lá na tua casa. Nossa, de prego. Cara, é mais agerado, né? Mas isso nem é de escritório, não, cara. Ah, dá, levanta. É, pô, aqui, ó. Mas ela não é ergonômica porque não tem costo de braço. Ah, mas a que eu tô usando tem, né? O cara tá sentado na cadeira da cozinha, mano, de madeira. Ah, 60 conto. Será que você vai ajudar aqui? Não, 60 você pega uma cadeira de coréia. Não, eu... Não, gamer não, mas... Já, no Marketplace, acho que eu já não vi o preço. Ah, é? Ah, então... Moleque é consumista. Ó, será que se eu não fizer um rasgo aqui, ó, eu não ganho desconto? Open box? É, open box. Pra começar, o Sari já pegou um casaco da Levi's. Levi's? Quanto que tá esse casaco? 15 doll. 15 doll, mano. Muito barato. Olha isso, dá leves, gente. Dá leves. Dá leves e dá pesados. Muito bom. Peguei também uma calça branca. Vai ficar bonito. É, vai de uniforme, né? A blusa e a calça juntos. A calça tá 14 doll. Tamanho M. M de Maria. Muito sexy. Peguei... Peguei uma bermuda. Pra malhar, que a gente é maromba. 12 doll. E peguei outra bermuda pra dar uma passeada de leve com a morena. Que no caso é o Neru. 12 doll também. Barato. E eu peguei uma bermuda da NBA, ó. Olha esse moleque. Porque o moleque é basqueteiro. Oh my god. Tem que fazer... Tem que fazer o patinegão, vai. Oh my god. Vamos entrar aqui, ó, gente. Essa blusa da Adidas, mano. Adidas. Saúde. Olha isso aqui, ó. Preço dela original, 55 dólares. 55 dólares. E olha aqui, ó. Tá saindo por 30 dólares, velho. Muito barato, mano. Outra da Levi, essa aqui é meio feinha, né, mas... É. Cor nada a ver, né? Nada a ver, as cores não... Dá até uma coisa no olho vermelho aqui, no cinza. Mas tá, ó, 20 dólares, mano. Muito barato. Preço original dela... Eu vou pegar o carrinho. Casaco da Puma, aqui, ó. Essa aqui tá meio feinha, né? Mas, ó, era 55, tá por 30. Puma. Pumba. Essa bermudinha da NBA aqui, ó, tá 10 conto, mano. Olha o preço original dela, 40, velho. NBA, ó. Aqui, ó, outra bermuda da Puma. Tava 35, tá saindo por 17, ó. Ó, aí sim. Agora vai. Agora a gente acaba com o dinheiro. Aqui, ó, mais um bermudão da NBA aqui, ó. O bagulho tá 10 conto, velho. O preço normal dela tá 40, ó. 10 conto, barato. Olha isso aqui, é um moletom da NBA também, ó. Só tô pegando coisa da NBA, ó. 20 conto, velho. Baratíssimo. Quanto custa um moletom desse no Brasil? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Mais um casaco da NBA aqui, gente. Moletomzão. O preço tava 75, mano. Chuta quanto que tá. Tô chutando. Ah, tá. 20 conto, velho. Olha, muito barato, velho. O cara sujou tudo o moletom. O cara pediu pra chutar quanto é que tava. Os brasileiros nos Estados Unidos é uma desgraça. Aqui, ó, manga comprida da Nike, ó. 13 dólares. Olha aí, que barato. Just do it. Tem bastante coisa da NBA aqui, mano. Olha, essa aqui é o moletom agora da NBA. 15 conto, velho. Os moletom aqui, ó, tudo. 13 dólares. Isso aqui é o moletom, tá ligado? Você anda em casa, pá, dá um rolê. Da Reebok, ó. 20 conto. Tudo demais, cara. Aqui, ó, calça da Adidas. De 50 tá por 22, velho. Da Adidas, velho. Olha isso aqui, gente. Da Calvin Klein. Calvin Klein, velho. Preço original. Material bom, tá? É. 130, velho. Olha ele, 128. Tá por 30, velho. 30, mano. Nossa, muito barato, velho. Tipo, 5 vezes menos. Muito barato. Não, e o material dele é muito bom, velho. É, e é quentinho, né? É, né? É pra frio mesmo. Parece aqueles panos de mendigo, tá ligado? Aqueles cobertores de mendigo aqui. Mas cobertores de mendigo é... É, é quente. É quente. Por isso que é que o B12 me diz, cara. Ela tá na rua, não tem aquecedor. Olha aí outro. Nossa, é bonito aí, ó. Calvin Klein também. Quanto tá? Ah, mas não tem bolsinho. E a L? A L é de... Lindo. Limonada. Quanto que tá, cara? Tava 70, tava por 24. Nossa, barato. Olha esse. Chubotado também. Nossa, parece que tá velho. É. Muito bonito. Toma o seu figure. Com abertura e bolsinho. Olha. Era 100, está agora por 35 no garantia. Comprou porque quis. Ah, eu tô falando que tem um chinê na minha frente. Olha. Ó, Apollo. Apollo 11. Tava por... Era 55, estava por 30. Você é de menina, né? É. Ou de moçuelas. Moçuelas. Olha aqui, gente. Cuequinha da Calvin Klein. Olha que lindeza. Ela era 42. Está saindo por 20, ó. Vem três cuecas, mano. Três cuecas da Calvin Klein. Tem mais também aqui, ó, por 20, ó. Toda branca. Tem da MK, ó. E só outras da Calvin Klein. Essa daqui é de criança, né? 20 conto também. Que chuteira linda, hein? Cara, isso aqui é de polímero, velho. Isso daqui na festa mata. Nossa senhora. 12... Ele abaixou três vezes o preço. Nossa, 12 dólares. É pra te falar assim, tira isso daqui, daqui. Mas também é o tamanho disso aqui. Do menos do rosto. Ele é... 50 mil. 55. Não, Tia... Isso aqui é um sinal pra você, mano. Pelo amor de Deus, compra. É. Se você for... Nossa, mas o tamanho do... É, então, se você for um gigante... Se for um gigante, é... Mephlin. 12 dólares também. 12 dólares também. É o Adidas aqui, ó. De menina. Esse aqui. Tá 20... 20, né? Quanto tá isso aqui? Aqui, ó. Tá 30 conto, velho. 30 dólar pra treinar. Quem gosta do Nike Coloridão, ó. Nossa senhora, isso aí é chave. Mas tem a galera que curte, velho. É chave. 40 conto. 40 dólar. Sapatos social, ó. Quando você precisa ir naquele casamento, ir na igreja, pá. 50 conto, ó. Esse aqui não é... O que eu marco aqui, isso aqui? Náutica? Não. Sei lá que eu marquei essa aqui. Mas ele é bom, ó. Barato também, 50 conto. Tava por 68. Adidas. Esse Adidas é feio, né? Não é fácil. Como é que ele é? Nossa. Mas tá 50 conto. É, tem um bonito do lado aí. Esse aqui tá melhorzinho, né? Ó, tá vendo o design do corte? É. Aqui tá... Aqui o bagulho tá... Eu nem falo lá o que isso parece. Esse aqui, ó. Né, tá 40 conto. E esse aqui que é super normal, né? Mas olha essa lateral. Bã! Nossa! Você pisa lá fora, uma pisada descasca tudo e fica tudo fico pra cacete. Sai a tinta, né? É. Pisou no asfalto já é. Obviamente, você tem que nem de ouro, né? Aqui, ó. Esse da Puma. New Balance, 50 conto. Ó, Puma. Da Puma, todo cheio de... De fete coragem, é. 40 conto. 40 conto, velho. New Balance aqui, ó. 35. Botona, Timberland. 40 conto, né? Oi... Não, essa aqui é da... 69. 69. 69. Nossa, top, hein, né? Waterproof, ela é a prova d'água. É a prova d'água. É uma Adidas Superstar aqui, mas a cor dele é feio, né? Tá 35. Nossa. Esquisito. Ó esse New Balance aqui, ó. Também. Tá 40 conto, velho. 40. 40. Outro Adidas aqui de basquete, ó. 35 dólares. Até Jesus, velho, tá bonito, velho. Pelo que é verde, né? Mas tá, ó. 30 conto, mano. Barato. Olha esse Levi's aqui, ó. Pretão. 20 conto, velho. Muito barato. Tem noção que é um sapato de marca por 20 dólares, velho? Muito barato. Ó, tem um Nike feminino também, ó. 40 conto. New Balance também, 35. Esse aqui, 24 dólares, né? New Balance. Esse aqui tá 40. Olha aqui, gente. Sapatos femininos aqui também, ó. Baratinho, 40, 25, 14. Olha que lindo. Combina, hein? Só não cabe, mas fica muito bonito. Tá reempreendido. Olha aqui, botinhas, ó. 30 conto, bota. Uma botinha muito engraçada, né? Botinha. 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 60 conto isso aqui, ó. 60. 60 altos. Olha isso aqui, que bonita, velho. 40 conto. Nossa, mulher tem muita sorte com roupa, né? Porque as roupas de mulher é tudo barata, velho. Ela tem umas botas mais altas aqui, ó. Tá 100 dólares, né? Mas é porque é grandona também, né? Tava por 150 isso aqui. Olha aqui, ó. Bota da Ralph Lauren. 100 dólares. Essa loja aqui é legal, é barata, mas é difícil você achar um modelo legal que você goste, né? Porque é tudo das coleções passadas, né? Então... Balança do bagulho. Tinha que quebrar, velho. Não é? Caraca. É... Cascadeira do sexo. Olha aqui, gente. Cadeira, ó. Mano, tem de tudo nessa loja aqui, velho. Sofá, mano. Não, olha. Esse aqui é o mais legal. Olha esse. É um criado mudo. Que tem entrada pra USB e tomada. Cara, isso aqui é muito bom. Você bota isso aqui do lado da sua cama. Acabou. Acabou você dormir. Você vai acordar com dor de cabeça no dia seguinte que você não dormiu porque ficou no celular. Você vai dormir mal, enxaqueca. Pô. Acabou o sono. Maravilha. Olha, é um baú, velho. É um banco baú. Acabou um corpo. É, se cortar as pernas assim, aí acaba. Nossa. Que dor. Corta as pernas e coloca assim, uma do lado da outra. Feche aí. Feche. Aqui, ó. Um balzinho. Fala, tem uns bagulho aqui dentro aqui. Esse aqui já tá... Esse é a clearance. Esse aqui é, como fala, open box, ó. É, tem de contão isso aqui. Aqui, ó. Tudo torto, ó. Achei tudo aí. Tudo aberto. Olha que legal, velho. Vou levar. Só pra aqui. Pra tatuar. Quanto tá? Dois do? Dez. Dez do. Mas você ia combinar mais com esse daqui. Aqui, ó. Caveirinha mexicana. Aí. Tem bolsinho. Pô, se tivesse bolsa assim, né? Nossa, esse é bom. Mas bolsa é pra quem é barbeiro, né? Né? Porque eu boto a máquina com luvas de sangue e tudo junto aqui assim, ó. Aí tira e fica uma contaminação cruzada. Show de bola. Porque isso aqui dá maior de higiene, sabia? Você bota a luvinha, bota isso aqui. É o kit do curso. É. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, já sabe. Deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. Então, muito obrigado por assistir. Eu sou o Neru. Até a próxima. É nóis. E ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. É hora de assistir. É hora de assistir.